O capítulo 2 é uma palavra para esse dia especial, verso 4, aliás do 3, vamos do 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tenho vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos seus empregados, fazei tudo o quanto ele vos disser. Muito bem, nós sabemos que a mulher no Antigo Testamento, ela parece não ter tanta liberdade. Só que esse tolimento, essa separação, ela nunca foi bíblica, de maneira nenhuma. Havia mulheres que preferiam ficar só no convívio do lar, porque ela poderia se destacar, mesmo com tanto machismo, mesmo com tanta humilhação, Tinha mulheres que aceitavam passivamente aquele sistema aplicado pelo homem. Homens autocratas, homens que se achavam superiores e que tratavam as mulheres como objetos. Não há um versículo na Bíblia que diz que é para a mulher ficar só em casa cuidando de casa, não há. Não há um versículo na Bíblia que diga que a mulher não deve trabalhar, não há. Tais ensinos são oriundos de homens machistas e que querem as mulheres como objetos. Inclusive, tinha mulheres que elas achavam que ficar com a missão de mãe, ela queria conquistar a liderança dela, o espaço dela. Ela se dava ao trabalho de cuidar da casa, cuidar dos filhos e de outros afazeres. Mas a liberdade dela era limitada. E entra o papel da figura da mãe, porque a mulher que era mãe, ela era sinal de geradora. E, em especial, se ela gerasse filhos, em destaque do sexo masculino. Porque gerar um filho era sinal de que ela estaria perpetuando a família. Aquele estigma de que ela era estéreo, que ela não podia gerar, era algo muito ruim para a mulher naquela época. E, de modo que, pensou-se alguns que ela tinha até uma certa maldição, como foi ensinado posteriormente na Idade Média. Mas, no Velho Testamento, a mulher sabia que poderia conquistar o seu espaço, sendo uma boa esposa. E, sendo uma boa mãe. Tinha mulheres que se contentavam com uma posição apenas de ter a liderança no lar. Já, por outro lado, tinha mulheres que não tinham apenas a liderança do lar. Elas tinham a liderança do lar e tinha a liderança fora, que era muito influente. Não é à toa que, quando você lê Juízes, capítulo 4, capítulo 5, Débora é chamada de a mãe de Israel. Por que a Débora foi chamada de a mãe de Israel? Porque ela soube conquistar um espaço, tanto dentro do lar, como também fora do lar. Outro exemplo de uma mulher que soube conquistar o espaço dela, não apenas dentro do lar, mas também fora do lar, é a profetisa Hulda, que o próprio rei Josias manda consultá-la. Então, nunca houve da parte de Deus qualquer versículo depreciando a mulher ou dizendo que ela era apenas para ser chefe em casa, mulher da cozinha. Não há nenhum registro disso na Bíblia. E quero dizer mais, o apóstolo de São Paulo, me parece que é Tito, veja aí, 2, 5. O apóstolo de São Paulo, ele comparou a missão de uma dona de casa, no mesmo patamar da igreja, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Um péssimo líder leva a palavra de Deus a ser blasfemada. Uma péssima mulher que não tem liderança no lar leva a palavra a ser blasfemada. Então, perceba que Paulo, ele quando coloca essa questão da casa, ele está comparando-a com o trabalho eclesiástico de um homem nessa posição de mulher. Então, tinha mulher que ela se deixava levar pelo meio, ela tinha a sua liberdade limitada, turvada, de modo que ela não conseguia se sobressair. Ela se deixava levar pelas circunstâncias. Por outro lado, tinha mulheres, como no caso da mulher de Provérbio 31, ela foge de todo o padrão dentro da cultura judaica, porque lá ela é uma mulher que o próprio marido confia nela. Ou seja, toda a liderança da casa é com ela. Ela não somente tem liderança na casa, ela tem liderança fora. Ela é uma mulher que sabe negociar, ela sabe comercializar, ela sabe desenvolver tudo, de modo que até os filhos a chamam de ditosa. A chamam de ditosa. Então, essas mulheres que agiram dessa forma, elas se tornaram não somente donas de casa, mas mães destacadas. E aí vocês podem observar que nós temos mães que se destacaram como figuras importantes, emblemáticas na história do povo de Deus. Capítulo 1 de 1 Samuel, Ana é uma mulher que se destaca poderosamente, dando a Israel um dos maiores nomes para a história do povo de Deus, que foi Samuel. Então, você tem aí a figura dessa Ana, que ela vem como essa mulher dinâmica, essa mulher lutadora e uma mulher de oração. Também nós podemos destacar a própria palavra de Deus, ela fala de mulheres poderosas na Bíblia, que não foram parasitas, que não se deixaram levar pelas circunstâncias, que não se tornaram passivas, mas que eram ativas nas suas atividades, de modo que elas se tornaram atuantes poderosas. Quando você vem para o Novo Testamento, você tem capítulo 16 de Romanos, você tem Febe, capítulo 4, verso 2 a 3, você tem Evódia e Síntique, capítulo 18 de Atos, você tem Áquila e Priscila, ou seja, mulher que sempre esteve ao lado do marido. Então, note que a Bíblia, ainda que o contexto da época desse surgimento a homens autoritários que criaram as suas formas para dominar, teve aquelas que se destacaram como a missão de mãe e uma missão especial. A mãe de Moisés, Arão e Miriam, Joquebede, tornou-se um símbolo, um modelo de uma mulher que criou três filhos que se tornaram um filho sacerdote, o outro legislador e a filha profetisa. Veja que coisa linda, é quando o nosso lar se torna um lar, aonde os nossos filhos são instrumentos de Deus. Há muitos pais que apenas ensinam os filhos para a formação desta vida e não ensinam para o céu, mas nós sabemos de mães dedicadas, Susana Wesley era uma mãe dedicada que cada filho se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Vai depender da mãe que é dedicada e que é aplicada. E para finalizar, nós temos aqui a mãe modelo, que é também a chamada mãe de Jesus. Nós sabemos que o primeiro milagre que foi feito por Jesus foi a transformação da água em vinho. Se você ler, coloca aí, me parece que é Êxodo 7.10, se eu não estou esquecido. Êxodo 7.10, vocês podem observar que o primeiro milagre de Moisés foi transformar água em sangue. Ou seja, aí você tem um protótipo. A lei, se você não obedecesse, ela ia trazer sangue. Jesus traz essa graça maravilhosa. O primeiro milagre que Jesus faz é transformando água em vinho. E observe que ele está em um casamento. Ou seja, qualquer história nossa, para ser bem desenvolvida, Jesus precisa estar presente nela. É muito importante. É 7.17, não é isso? É, 7.17. Perceba que ele transformou, Moisés transformou a água em sangue e ninguém podia beber. Não é assim? Agora, quando você vem para João 2, Jesus transforma a água em vinho e o mestre Sala diz que foi o melhor vinho. Ou seja, com Cristo presente, a coisa funciona bem. É, a coisa funciona bem. E quando você vai, aí você tem um relacionamento entre Jesus e Maria. Como era o relacionamento de Jesus com Maria? Era um relacionamento normal e era um relacionamento de comunhão, de paz e de amor. Nesse texto aqui, quando Jesus está no casamento, que aí faltou vinho, a mãe se dirige a quem? Se dirige a Jesus. E quando ela se dirige a Jesus, ela diz assim, olha, faltou vinho. Jesus diz assim, o que tenho eu contigo? Por que que Jesus usou essa expressão para a sua própria mãe? Jesus não faltou com falta de respeito para com a sua mãe. Ele amava, ele obedecia. Agora, esse texto está aqui na Bíblia para mostrar que a mãe não tem nenhuma influência espiritual sobre Jesus. Entenderam? Nós respeitamos os irmãos de outras denominações. Agora, nós estamos dizendo que aqui está claro. Jesus não fez o milagre pelo pedido de Maria. Maria não tinha poder para dizer, para Jesus operar o milagre. É tão tal que quando você, coloca aí na tela, dois, para que os irmãos entendam que não sou eu. Verso 4, porque às vezes a pessoa, olha aí, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha. A mãe mandava em Jesus no aspecto natural, no aspecto humano, no aspecto sobrenatural, porque Jesus era Deus e ele existia antes de Maria existir. É, antes de Maria existir. Olha, eu vou mostrar, bota bem aí, João 8, João 8, 58, vê se é. João 6, 58, é um dos dois, vai lá. É 6, 58, não é isso? É, coloca. Vai lá, bota aí na tela. É 6, 58? É. É 6, 58, né? Deixa eu ver aqui rapidinho, rapaz. É porque é o seguinte, é coisa boa e eu gosto, é, vê, é, deixa eu ver aqui, é 58 mesmo. É, é 8, 58 aí. É porque tem hora e eu disse primeiro isso, né? Vamos lá. 8, 58, olha aí. Isso aqui é muito importante. Tem, irmão, que não lê Bíblia. Não lê Bíblia. Disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade, antes que Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, antes de Maria nascer, não tinha nem ideia que ela ia nascer. Jesus já erra. É, já era. É por isso que quando ela disse, olha, faltou vinho, ele disse para ela, mamãe, mamãe, não é chegada a minha? Ou seja, a senhora tem o seu lugar na parte humana, mas na parte divina eu sou Deus. É só isso. Na parte divina eu sou Deus. A Maria, irmãos, nós respeitamos e honramos ela. Tem irmão que diz assim, aos crentes que não gostam de Maria. Quem foi que disse que nós não gostamos de Maria? Nós gostamos de Maria. Amamos a Maria e louvamos a Deus porque ela foi a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou só te mostrar como é que Maria se congregava. Pastor e Maria ia para os cultos. Ia para os cultos. É. Ela ia para os cultos. E como era que ela ficava nos cultos? Aí nós vamos lá. Atos. Vamos aí para Atos. Coloca aí, irmão. Atos 1. Coloca do 13. Vê se eu não estou errado aí. Vai. Atos, né? É o 14, é? Pode botar. Vai. Começa do 13, que é melhor. Olha aqui. E entrando, subiram ao cenáculo. Aonde habitava quem? Diga vocês bem forte aí. Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, irmão de Tiago. Então, o Dinho estava lá. Vai. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. E com as? E quem mais? Como é que Maria ficava no culto? Como é que Maria ficava no culto? Ela era adorada no culto? Maria não era adorada no culto. Ela participava do culto. Orando com os outros irmãos. Olha como é lindo isso aqui, irmão. Aí, tudo o Dinho estava misturado. Não tinha esse negócio de mulher que não orava com os irmãos. Tudo bem, eu respeito as tradições que as igrejas criam. Eu respeito. Eu não sou saliente, não. Porque tem irmão que... Agora, é o seguinte. Não tinha essa, não. Era tudo o Dinho junto. Era todo mundo orando junto. Era pronto. E a Maria servindo café também. Andando. O Tiago estava lá. Aí, pronto. Passava. É, rapaz. Está aqui. A mãe de Jesus está aqui. Essa aqui é a mãe de Jesus. Ai, é. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Era assim. Eles entrarem. Era normal. Não tinha esse negócio. Aí, depois, criaram. Criaram um credo para adorar a Maria. Depois, criaram. Não vou dar essa aula aqui hoje. Mas, eu já dei isso aqui uma vez na igreja. Há muito tempo, quando eu cheguei aqui. Eu dei isso aqui. Então, Maria. Ela era a mãe. Olha, está aí. Olha. Todos esses perseveravam. Como? E súplica com quem? Olha, e por que que Maria ia orar com as outras? Por que que Maria ia orar com as outras mulheres? E com os seus irmãos? Olha aí. Maria, mãe de Jesus. E ela, quando estava na festa, ela disse, faltou vinho. Faltou vinho. Ele disse, o que tenho eu? Contigo. Ela mandou o menino para ele fazer o milagre? Ele fez o milagre porque ela pediu? Só que o relacionamento entre os dois era de respeito. Observem que ela disse assim, olha. Ele é o senhor. Agora, eu só quero dizer uma coisa. Façam tudo o que ele disser. Porque se vocês fizerem, o milagre acontece. Faça tudo o que ele disser. Eu conheço ele. É filho de Deus. É bom a Bíblia. Ele falou desse jeito aí comigo. Agora, é o seguinte. Tudo o que ele mandar vocês fazerem, façam. Porque se vocês... Milagre, irmão. Tem irmão que ficou hoje na igreja. Eu quero milagre, Jesus. Me dá um milagre. Opera em mim. Mas é ruim. Não obedece. Não faz nada. E milagre é só para quem obedece. Não é assim? É. Aí ele, pronto. Aí a mãe saiu de cena. A mãe saiu de cena. Jesus disse, enchei de água essas seis palhas. E aí eles encheram. Aí Jesus não fez zoada nenhuma. Ele só disse assim, levai ao mestre Sala. Leve lá para o... Como é que é hoje? Eles chamam o... Tem um chefe, né? Da casa. O que é o responsável pela comida? Tem um nomezinho aí. Leva ele. Aí levaram. É o mordomo. Leva para lá. E aí ele ajeitando, correndo. Sommelier. É, sommelier. Um irmão agora estava me dizendo que foi num restaurante lá na França. Aí, irmã. Aí disse que quando chegou lá, disse que tinha uma comida. BDF por NBD, QMDB. Aí quando ela foi olhar. Aí pronto. Frango assado. Aí disse, rapaz. Eu saio do Brasil para comer frango. É aquele... Eles botam o nome. É tudo, irmão. É a mesma comida. Porque não tem mais o que eles inventarem. Não é assim? Aí eles botam. Hein? Não tem outro frango. Aí eles... Pronto. Aí é por isso que eu pergunto logo. Disse, rapaz. Isso aqui é frango? É? É assim. Aí ele disse, é isso aí mais ou menos. Tal, tal, tal. Eu cheguei lá em Londres. Aí o homem, eu disse, tem um arrozinho aí. Aí a Adelante disse, ó, Zé, aqui não tem arroz do jeito que tu quer. Aí eu perguntei para o homem, qual é o tipo de arroz que vocês têm? Aí ele disse, eu tenho um arrozinho aqui, que é um arroz não sei de que e tal, 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 tal. Aí botou para mim comi arroz com leite, que a mãe fazia. Rapaz, arroz. Eu disse, meu Deus do céu. A mãe fazia isso aqui. Botava o arroz e botava o leite. Quem ainda comeu arroz com leite? É isso aí. Ele disse, olha, para mim, lembrei da mãe. Arroz com leite, lá em Londres. Aí tem gente que diz, eu estive no restaurante e tal. É a mesma coisinha mesmo. É só zoada. Levou para o mestre de sala. Quando ele provou, ele disse, que negócio é esse? Aí ele se zangou e foi logo aonde? Ele foi no dono da festa. Rapaz, que negócio é esse? Tu até agora guardou o melhor? Só que ele não sabia que quem tinha feito era Jesus. Aqui está provado. A mãe de Jesus, ela sabia que o filho ia fazer o milagre. Porque ele estava lá na festa também. E aonde Jesus está, o milagre acontece. Mas aqui, eu queria só destacar isso. Jesus nunca desrespeitou a sua mãe. E vamos ler aí. Coloca 21, 25 de João. Eu não estou enganado. Vai. É só para me dar aqui os parabéns para as mães. Deixa eu ver. É no 20, né? É no 20. 20, 25. Bota aí para mim ver. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui. Minha mente hoje está... Quando a Deryan reage, eu fico assim. Eu digo, Deryan... É... É, a gente fica... Mas deixa eu ver bem aqui. É no 19. É no 19. É 25. 19, 25. Vai. 19, 25. Aqui Jesus está na cruz. Olha. E junto à cruz de Jesus estava quem, minhas irmãs? Hein? Eita, irmão. Vou dizer para vocês, irmão. Mãe é mãe. A mãe, irmão. É por isso que o Lorival canta. Que a mãe, ela não dorme. A mãe, ela fica. A mãe, ela chora. Tem filho que ainda diz assim. Mamãe, me larga de mão. Faça isso não. Faça isso não. Que a sua mãe é a única que chora por você. Não é assim? Aí ele diz. Existem filhos que viajam pelo mundo. E nem se lembra que a mamãe vive a chorar. Preocupada, ela perde o seu sono. Enquanto o filho, a notícia não mandar. Olha, eu recebo mãe aqui, irmãos. Que aí, quando dá fé, aconteceu uma coisa com o filho. Ninguém vai. Nem os irmãos. Aí ela chega aqui chorando. Tem problema? Ela é a primeira que vai lá na cadeia. Ela diz. Olha, se tu for preso um dia, eu nem apareço lá. Quando o menino é preso, ela é a primeira que está lá chorando. Não é, Jessé? Rapaz, mãe é mãe, meus irmãos. Ainda tem filho que é saliente. Minha mãe, o que a senhora quer com a minha vida? Eu me lembro que, quando eu virei um carro, que eu vinha de chapadinha. Aí a cena que eu tenho da mãe. Quando eu virei o carro, aí ela estava na porta da igreja, quando eu cheguei. E ela só andava mais com a toalha aqui. Ela chorando me abraçou. É, meus irmãos, é assim. Agora eu não tenho remorso. Porque nunca eu gritei com minha mãe. Nunca eu falei com meu pai alto. Nunca. Nunca. Rapaz, eu nunca disse nem. Mãe, nunca disse. Eu digo para essa minha menina direto. Pronto. Eu estava agora lá, quando o pai adoeceu. Aí o pai, nós estudei lá no hospital. E eu sentado assim lá fora, que eu não queria entrar muito. E ele ruim. Aí ele se levantou e disse, cadê o Oziel? Eu quero ver o Oziel. Aí ele se levantou, lá de dentro do quarto, saiu. E eu lá fora, em Teresina, em frente ao hospital. Aí ele de longe olhou para mim, Oziel. Aí eu disse, é pai, o senhor quer falar comigo? Aí ele voltou. Aí eu fui lá onde ele. Aí ele deitou na cama. Eu disse, o senhor quer falar alguma coisa para mim? O que o senhor? Não, eu só queria te ver. Desse jeito e pronto. Foi a última vez que ele falou comigo. Aí nunca, mas nunca teve. Nunca. Pronto. Quando, no dia que a mãe estava para morrer, eu disse, mamãe, está tudo certinho. Ela disse, tudo certinho, meu filho. E eu vou à viagem. Pronto, só assim. Mas nunca teve. É mãe, me perdoa, porque eu xingava tanta senhora. É porque tem filho aqui que é só no dia das mães. Não é assim? Não é? Não é? Hein? Não é todo dia. Aí é essa besteira. Aí quando chega hoje, é mãe, tu és amor, mãe. Meus irmãos, é bom ser filho bom. É todo dia. Todo dia vai na casa da sua mãe. Todo dia ligue para ela. É assim. Todo dia dê um presente para ela. Na semana. Mamãe, vamos sair. Um dia um amigo meu, eu disse para mim. Já contei isso aqui para vocês. Ele disse, um rapaz bacana. Falava vários idiomas. Aí pronto. Aí eu disse para ele, ele conversando comigo e tal, tal. Eu disse, rapaz, tu é filho de quem? Aí ele disse, só filho de fulano e tal, tal, tal. Aí ele disse, ah, pastor, deixa eu lhe mostrar minha mãe. Aí ele abriu o celular. Eu disse, essa é tua mãe? Ele disse, é minha mãe. Eu disse, está certo. Eita, que a mãe dele errou de dizer. Mas ele não tinha vergonha de apresentar a mãe dele. Entendeu? Um rapaz de classe, mas não tinha vergonha de apresentar. Ele tinha prazer de apresentar. Olha, pastor. Eu levei minha mãe lá para o exterior. Olha o jeito dela aí, pastor. Ele disse, rapaz, é mesmo. Está certo. Que tal, pastor? Eu disse, está certo. E tem filho que tem vergonha de apresentar a mãe, de falar da mãe. Tem filho que não gosta de andar com a mãe. Aí pronto. Aí quando chega hoje, né? Aí pronto. É bom ser bom, é todo dia. Jesus lá na cruz. Todo mundo saiu. Mas quem era que estava pertinho dele? Eita, mãe é mãe, meus irmãos. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Agradeça quem tem mãe. No dia que eu perdi o pai, eu disse, eita, agora minha vida está ruim. Eu estou sem identidade. Sem pai nem mãe. É um negócio sério. Louve a Deus pela vida da sua mãe e do seu pai. Porque quando está, a pessoa diz, pai, você é o filho do seu Bené. Você é o filho do Raimundo Bené. Você é o filho da dona Raimunda. Quando morre um, que fica um, ainda dá. Agora quando morre o dois, aí pronto. Aí foi pesado. Então, olha, aí ele, lá na cruz, Jesus morrendo. Olha como ele era um bom filho. Ele disse assim, olha, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleópolis e Maria Madalena. Olha o que Jesus fez aí. A mãezinha dele, perto da cruz, vai. Passa. Ora, Jesus, venda ali sua mãe. E que o discípulo a quem ele amava estava presente. Ele disse a sua mãe. Pronto. Mãe, eis aí o teu filho. Pode passar. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua. E desde aquela hora o discípulo a recebeu. Ou ele estava dizendo, não deixe minha mãe não. Cuidem dela. É coisa linda, irmão. Cuida da minha mãe. Ajeite a minha mãe. Aí está o exemplo de Jesus para nós. Filho obediente, filho sincero, é filho, é coisa do céu. Porque tem uns filhos, hoje não tem mais isso. Me bota bem aí, Deuteronômio. Eu finalizo com isso aqui. Agora não é para as mães não, é para os filhos. É 23, Deuteronômio 23. Vê se é o 18. 23, 18, vê se é. É um rebom, rapaz. Quando tem um filhozinho abençoado. Deixa eu ver aqui. É um filhozinho bom. É mais bom. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Eu sei que tem filho que é uma bênção. Deuteronômio. E aí, meus irmãos. É negócio sério. Deixa eu ver. Tem filho que é uma bênção. Agora tem filho que é só a misericórdia. Só a misericórdia. Deixa eu ver aqui. É o 21, 18. Bota aí na tela para me ler para eles aqui. É para os filhos hoje. Quando alguém tiver um filho obstinado, que é obstinado, é teimoso, rebelde, saliente, que não obedece a voz de seu pai, a voz de sua mãe, e cartigando ele de não der ouvido, tem filho que é o seguinte, tem filho que o pai está batendo e ele não liga, não. Ele não liga, não. Pode deixar de mão. Então, seu pai e sua mãe pegarão nele e levarão aos juízes da sua cidade à porta do seu lugar. Olha aí. E dirão, anciãos da cidade, esse nosso filho é rebelde, obstinado, é vagabundo, ele não dá ouvido à nossa voz. Ele é o quê? É só um comilão e beberrão. Tem preguiça. Dorme o dia todo. Só presta para comer? Mas é ruim, rapaz. É assim. Então, tem deles que é só bom para namorar. Namorar. Por isso que eu digo para a moça, observar bem direitinho quem é esse menino, quem são os pais, bem direitinho para saber como é a origem, porque é negócio sério. Então, os homens da sua cidade o apedrejarão, até aqui, nem vou ler mais o resto, não se quer verrigir. E aí, vamos lá. E aí